1 a 2 e meia e oi meu bem, tudo bem? E eu começo esse vídeo com esse copo de extrato tomate porque se você não tá entendendo porque ele tá aqui é porque você não assistiu a aula de posicionamento e aí eu já pego o link pra você assistir essa semana inteira a gente tá na semana do marketing digital a gente já falou sobre como começar tudo que você imaginar sobre como começar a gente falou a gente falou sobre engajamento a gente falou sobre posicionamento e agora a gente vai falar sobre estratégia e amanhã temos mais um tema que eu vou falando pra vocês como vocês sabem no decorrer do vídeo a gente tá fazendo vídeo, gente, de segunda a sexta até 2021 estamos no 5 em 6 pra 21 que significa 5 vídeos em 6 semanas até 2021 e cada semana tem um tema a gente tá no tema, na semana do marketing digital mas tem tema de maquiagem tem semana da maquiagem, da transformação do look, dos desafios dos vlogs, do dia a dia você vai me ver de todas as formas porque você já sabe, né? que tudo isso aqui que a gente tá faz parte do meu posicionamento está dessa forma nessa semana mas tem semanas que eu vou estar de outra forma completamente diferente então já se inscreve no canal convida teus amigos vai ter muita coisa boa e presta atenção eu quero teu papel e tua caneta pra tu anotar vamos falar sobre estratégia eu vou começar falando pra vocês que a estratégia é a base de tudo tudo tem que ter estratégia porque não adianta eu acho que eu digo que é perda de tempo quando você faz algo sem se planejar e sem saber os efeitos que aquilo que você vai fazer vai gerar sem saber se aquilo tá certo com o seu posicionamento tá alinhado com a imagem que você quer passar tudo isso faz parte de uma estratégia de carreira ou estratégia de marketing independente do que você queira fazer nesse internet que é o mundo eu quero começar dizendo pra vocês que faz parte da estratégia você entender o seu momento atual entender o momento que você está estratégia não significa que você precisa agora se você quer ser um influenciador digital comprar um celular comprar uma câmera comprar, comprar se você nem juntou o seu capital pra investir no seu trabalho o mais incrível de trabalhar com a internet é que você pode começar com o próprio celular que você já tem e uma internet é só isso que você precisa então isso faz parte da sua estratégia eu queria falar isso em algum momento dessa semana do marketing digital é você entender que o seu momento de fazer grandes investimentos vai chegar e não pode te parar o fato de você não poder fazer esse investimento agora isso faz parte da estratégia o que eu vou falar aqui é muito mais do que compra de um equipamento será que eu preciso ter a melhor câmera? não será que eu preciso ter a melhor iluminação? não porque Deus fez o sol entendeu? pra gente pra mim e pra você enfim dito isso que eu queria acho muito importante falar isso pra vocês vamos começar pra quem não sabe eu tô na internet desde 2013 então eu tenho muita bagagem e propriedade pra falar sobre o assunto e eu sou uma pessoa que fiz da minha situação atual uma estratégia quando eu fiz os meus vídeos que eu não tinha maquiagem e ali eu transformava minhas coisas o meu pincel mordido pelo cachorro tudo isso foi usado que eu tinha naquele momento uma estratégia ao meu favor então é muito importante que você preste atenção no seu momento em você isso eu falo sobre a aula número 1 da segunda-feira que foi sobre se conhecer autoconhecimento porque você pode usar isso ao seu favor então quando eu não tinha maquiagem eu não parei de fazer eu usei isso pra me favorecer quando eu falei que eu acho perda de tempo você produzir um conteúdo ou qualquer coisa pra internet sem você ter uma estratégia e analisar é de fato perder tempo porque não vai surtir efeito talvez pode te prejudicar você vai passar horas fazendo uma coisa que nem é a imagem que você quer passar então isso faz parte da estratégia um ponto muito importante pra você é identificar e saber utilizar o seu tempo pra produzir algo mais assertivo que vai realmente falar o que você quer mostrar que vai traduzir tudo que você estudou em posicionamento outra parte da estratégia sobre produção de conteúdo que eu vou falar aqui sobre estratégias de produção de conteúdo no momento que você for gravar um vídeo preste atenção se você não pode é utilizar ele pra produzir outras coisas Laura, eu não tô entendendo o que você tá falando pois eu vou lhe explicar não existe só o Instagram também não existe só o YouTube e não existe só o TikTok pra você fazer dancinhas no TikTok não é isso coloca um exemplo de uma pessoa que vai se maquiar pra gravar dancinhas no TikTok no momento que você for se maquiar pra gravar dancinhas no TikTok a maquiagem que você vai fazer se você não produzir um conteúdo com ela você vai perder tempo vai perder tempo em maquiagem então vai fazer uma maquiagem pra gravar uma dancinha grava um tutorial da maquiagem com a sua linguagem com o seu posicionamento não queira se enquadrar naquele macro lembra que eu falei na aula de posicionamento que existe a internet o nicho e o sub tema que você vai escolher pronto não queira pegar algo que você pode deixar com a sua cara apenas parecido com o nicho que todo mundo faz então você vai fazer um tutorial de maquiagem aí você já tem dois conteúdos nos stories você pode mostrar qual foi o maquiagem que você usou pra fazer esse tutorial que você vai postar no YouTube aí você vai falar dos produtos que você mais gosta entende que você pega uma ação que você ia fazer e consegue produzir pra várias plataformas isso eu acho assim inteligentíssimo isso faz parte da estratégia ser inteligente eu quero que vocês entendam pra cada rede social existe uma linguagem um comportamento existe e como está em todas as redes sociais aproveitando ao máximo de uma produção então aproveita ao máximo todas as vezes que eu vou me maquiar isso é um exemplo da minha vida eu produzo um conteúdo em cima a maioria das vezes que eu vou me maquiar pra trabalhar ou pra gravar um vídeo pronto pra gravar esse vídeo aqui pra vocês eu já produzi um conteúdo sobre essa maquiagem que eu estou usando hoje aí pode ser um penteado aí eu já mostro um look tu tá entendendo que dá pra você estar em todas as redes sociais mas você tem que se organizar que é outro ponto da estratégia é organização você precisa se organizar pra conseguir fazer tudo estar em todas as redes sociais de uma forma mais fácil porque imagina se cada dia você separar um dia pra produzir pra cada plataforma não tem nem lógica é isso que eu quero lhe dizer não tem lógica é perda de tempo um ponto que eu quero falar pra vocês é sobre estudar quando a gente vai pra internet muita gente acha que a gente para de estudar a gente só estuda quando tá na escola ou se a gente tá fazendo alguma graduação aí as pessoas acham que a gente tá estudando e tudo mais e é um erro você achar que vai trabalhar com a internet e vai parar de estudar tem que estudar diariamente você tem que estudar sobre essas aulas você tem que fazer alguns cursos como essa semana inteira isso pra você você tá estudando você tem que estudar suas inspirações quem você gosta de se inspirar você tem que estudar sobre a carreira de uma pessoa que você se inspira você precisa estudar as suas referências quem são suas referências você precisa estudar elas mas você não você não pode querer pegar uma pessoa que pra você é uma referência e fazer o que ela faz hoje se você começou agora você tem que analisar em que momento você está e aí se você quiser se inspirar em algum tipo de conteúdo de alguma coisa de uma pessoa que você se inspira se identifica vai procurar o início da carreira dessa pessoa também como foi que ela começou como foi que ela foi fazendo pra chegar até hoje em que momento eu tô qual o meu momento que se interliga com o momento da outra pessoa eu fiz uma live já postei aqui no canal já vou colocar o link aqui embaixo pra vocês que eu falei sobre isso respondi muitas perguntas e uma coisa que eu falei é existe uma linha do tempo você vai pegar a sua linha do tempo e você vai conseguir identificar em que momento da sua linha do tempo você está você vai pegar a linha do tempo da pessoa que você se inspira e você vai juntar as duas quando ficar igual o seu tempo no tempo da pessoa que você se inspira é ali que você vai ter que estudar ainda mais você tem que voltar como foi que ela começou como foi que ela fez entendeu isso é muito importante porque às vezes a gente quer se inspirar naquela pessoa de como aquela pessoa está hoje e você está começando agora muito dificilmente vai estar conseguindo fazer o que essa pessoa está fazendo hoje isso você tem que ter a clareza sobre essa situação quando eu falo aqui pra vocês sobre ver o momento inicial da pessoa aí eu me lembro do meu momento comecei em 2013 é um ponto que eu quero falar pra vocês sobre constância constância independente de resultados resultado ele vem pra cada pessoa vem de uma forma diferente ele pode vir muito rápido demorar a gente nunca vai saber se a gente não tentar comigo eu demorei muito eu fazia vídeos todos os dias no meu youtube postava veda sabe quantas visualizações eu tinha no meu veda que era vídeo everyday april eu tinha 100 visualizações eu tinha 50 ah no outro eu tive mil ah no outro eu tive um milhão no outro vídeo eu tive 10 mas eu segui fazendo então constância faz parte da estratégia principal pra você trabalhar no digital porque quem não é visto não é lembrado e de fato não é são tantas pessoas são tanta gente fazendo e se você achar que você fazer um vídeo por semana tá suficiente talvez o seu retorno seja equivalente ao seu esforço então você tem que pensar se você está dando o que você quer receber porque não vai adiantar você querer receber uma coisa se você não está se você está dando outra não tem como então é bom a gente estar ciente disso então quando eu fazia vídeo todo dia mesmo sem ter visualização ou vídeo todo dia num período específico mas a grade do meu canal que eu dou do exemplo em 2013 era 3 vídeos por semana e eu postava 3 vídeos por semana independente as coisas não podem depender de número de visualização porque o retorno não é pra agora se vier pra agora ótimo mas não é regra que venha pra agora tu tá entendendo? então é bom você pensar sobre isso eu espero que você já tenha assistido todas as outras aulas dessa semana porque o que eu estou falando aqui é com entendimento que eu já falei nas outras aulas então quando eu falar de um conteúdo ah você tem que produzir um conteúdo você já tem que saber que esse conteúdo tem que ter o posicionamento como é que vai fazer pra esse conteúdo ter engajamento então você tem que assistir as outras aulas por favor e dá o like nesse canal pelo amor de Deus mulher e homens que estão me assistindo nesse país Brasil e mundo porque eu vou botar a legenda em inglês e o Word Laura Brito eu acho que a última coisa que eu vou falar sobre estratégia é a estratégia sobre o que você já faz o que você já produz tudo que você faz tudo que você já postou mostrou externou na internet é um conteúdo de análise você vai analisar esse seu próprio conteúdo pra você ter sua própria média tipo assim que eu posso dizer pra vocês qual é o conteúdo que dá mais certo analise o que você já faz toda plataforma tem um analytics que você pode sim ver o que você já fez e dali tirar uma análise fiel sobre o seu público e o seu conteúdo e aí você vai ser mais assertivo no que você tá fazendo quantos likes quantos comentários quantos compartilhamentos no instagram like nem é o mais importante sabe o que é mais importante no instagram quantas pessoas salvaram o seu post por exemplo quantas pessoas compartilharam o seu post no youtube é muito legal a gente ver quantas pessoas gostaram deram like ou não que aí você vai vendo se o seu público tá gostando se tem mais like que gosta mais desse conteúdo se tem mais comentários qual é o tipo de comentário que eu tô recebendo faz uma análise mesmo conteúdo a, b e c esse aqui me deu mais comentários relacionado a isso comentários mais compartilhamentos e likes é engajamento engajamento não é só quantas pessoas comentaram na sua postagem estudar o analytics de cada plataforma que é a análise de tudo que você faz porque aí você vai ver quem é o seu público quantos anos ele tem e onde ele tá assistindo como ele chegou no seu vídeo porque aí você vai cada vez mais produzindo conteúdo assertivo pra ter uma viralização aí você vai me perguntar Laura vamos pra prática quantas coisas eu tenho que postar como eu tenho que fazer o que eu vou fazer o afaco o queijo pra cortar e comer com pão entendeu que eu vou lhe dar a faca e o queijo pra você comer com pão eu já falei pra vocês inúmeras vezes cada plataforma é um jeito único e diferente pro youtube o que é que eu sugiro né o que é que eu acho o que é que eu penso nesse tempo todo trabalhando com a internet 3 vídeos na semana no mínimo no youtube eu tenho uma linguagem mais íntima com os seguidores seria a linguagem que eu acho mais íntima você fala você deixa a câmera lá você pode conversar você pode mostrar o que você gosta é uma conversa mais íntima nos stories aparecer todos os dias e aí eu acho que é uma coisa mais mostrando coisas pontuais não é tão íntimo uma conversa tão profunda e tal eu acho que é uma dessas coisas mais profundas acho que é pro youtube nos stories mais dia a dia cotidiano reality show agora no feed eu digo pra vocês que tem formas de você trabalhar com o feed tá existe o feed vídeo de um minuto existe o IGTV existe o Reels e existe foto tudo isso que eu tô dizendo pra vocês é pra vocês conseguirem se organizar porque a organização e metas e planejamento faz parte da estratégia então eu tô falando pra vocês aqui como trabalhar em cada plataforma pra vocês conseguirem se organizar e conseguir produzir dessa forma no feed IGTV é bem parecido com o youtube tá então é uma linguagem parecida com o youtube mas eu acho legal postar bastidores em IGTV acho que funciona muito bem feed de um minuto algo mais rápido vou pegar um tutorial como exemplo um tutorial no youtube e um tutorial no feed de um minuto são vídeos porém no youtube um pouco mais profundo e no feed de um minuto algo um pouco mais razoável né você não vai entrando muito em passo a passo muito específico é uma coisa mais abrangente foto foto eu acho muito importante porque foto aumenta muito engajamento mas saibam que no instagram o que mais engaja é vídeo porém foto você fazer uma foto diferente uma coisa diferente pra balancear com seus conteúdos eu acho muito legal eu acho bom você prestar atenção pra não ficar postando tanta coisa que não vai falar sobre você tá foto só pra engajar também não concordo foto só pra engajar concordo que tudo passa uma mensagem tá tudo passa uma mensagem reels reels é muito parecido com o tiktok então a forma de produção do tiktok é muito parecida com a produção do reels então você pode fazer da mesma maneira aquela coisa mais rápida divertida dinâmica rápida isso é o reels e o tiktok e é isso eu consegui passar pra vocês aí um pouquinho de como eu penso e como eu me organizo em cada plataforma a linguagem e o conteúdo e com tudo que eu falei pra vocês eu tenho certeza que vocês vão conseguir trabalhar com marketing digital né está no mundo globalizado de uma melhor maneira de uma forma mais assertiva com sua marca com sua empresa com a sua imagem e é isso gente quando eu tô falando aqui das redes sociais e tudo mas não entendam que a mídia digital se resume nessas plataformas nessas redes sociais não tá o marketing digital não se resume a isso existe várias coisas na internet como sites como plataforma de streams dependendo do que você quer fazer telegram existe whatsapp existe várias coisas que você pode sim se aprofundar tá eu não tenho como falar sobre tudo num vídeo de 10 minutos aqui do youtube mas eu quero que vocês entendam que não é só isso se aprofundem estudem dominem o que vocês querem falar e como vocês querem falar não se prendam só a uma coisa busque tudo busque entender tudo sobre tudo mas com certeza você tá se perguntando várias coisas vários questionamentos que passam na sua cabeça nesse momento e eu tenho a certeza você assistiu todos os dias e tá pensando várias coisas e amanhã na sexta-feira eu vou tirar todas as suas dúvidas amanhã a gente vai estar respondendo perguntas sobre tudo que a gente falou marketing digital todas as aulas então assiste tudo que amanhã eu vou tirar a sua dúvida com certeza então eu te espero aqui amanhã pra gente fechar essa semana respondendo todas as suas dúvidas sobre isso falando sobre minhas experiências o que eu passei o que vocês querem ver Laura me mostra então me mostra quanto tu ganhou num vídeo me mostra tudo eu vou estar mostrando pra vocês amanhã nesse vídeo eu não tô entrando em mérito de contratação não tô entrando em mérito de empresa que eu acho que é algo que vocês a partir do momento que vocês começarem e entenderem vocês vão sentir a necessidade de organizar a sua empresa da parte organizacional da sua empresa por exemplo a minha empresa eu coloco como exemplo funcionários que eu tenho que eu preciso de um contador de um financeiro de um empresário de um assessor de uma assessoria de imprensa de uma equipe de produção então tudo isso a gente vai adquirindo com o tempo com a experiência depois de ter passado tudo de tudo que eu falei pra vocês vai chegar a parte de vocês organizarem a empresa de vocês fazer um CNPJ pagar os impostos porque tudo isso faz parte a gente trabalha aqui na internet mas é com muita responsabilidade a gente trabalha com muita responsabilidade pagando os nossos impostos de tudo certinho como tem que ser então isso aí eu posso falar com vocês depois posso responder sobre isso amanhã eu vou responder algumas perguntas sobre isso sobre a questão da organização da empresa como é que funciona como é que acontece porque é uma empresa porque Laura Brito é uma empresa mas entendam que isso existe eu não falei em cada aula não separei uma aula específica pra falar sobre isso porque é uma coisa muito mais além e mais profunda que eu posso falar com vocês em outra oportunidade mas tudo isso acontece minha filha e é imposto que a gente paga a gente paga imposto contrata pessoas delega funções enfim gente é muita coisa mesmo mas tenham calma pensem no que vocês precisam pra agora mais na frente você vai se organizar e vai sentir a necessidade e tudo vai fluir te espero amanhã aqui pra gente encerrar e tirar todas as dúvidas esclarecer sobre tudo mas é isso amanhã estou aqui com vocês cliquem em gostei se vocês gostaram se inscreve no canal um beijo e até amanhã viu e semana que vem é outro tema até 2021 a gente tá aqui nessa pisadinha beijo gente tchau 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 tchau